O Piuí Tênis Clube e a Onda West Multiplataforma apresentam o primeiro festival gastronômico, dia 7 de outubro, com a inauguração do seu espaço. Conversamos com o Hélio, gestor de sistemas do PTC, para falar sobre a novidade nesse evento, que é a compra de ingresso do sócio e não sócio, pelo aplicativo do clube. Esse evento, dessa inauguração do espaço gastronômico, toda a venda dos ingressos será feita pelo aplicativo do Piuí Tênis Clube, né? O sócio que ainda não adquiriu pode ir nas lojas da Apple Store ou na Google Store e já baixar o aplicativo. Vai fazer o login dele com o seu CPF, a sua cena inicial. Qualquer dúvida pode acionar a secretaria do clube. E estando no aplicativo, ô Jonathan, ele já vai conseguir, como vocês vão ver no vídeo aí logo após, vou mostrar na tela agora, a fazer, no caso, a compra do ingresso, né? E esse pode ser feito o pagamento já via Pix, automaticamente já vai estar com o ingresso no celular para fazer o acesso no dia do evento, né? E o aplicativo não é só o ingresso, tem várias outras funcionalidades, né? A tecnologia de ponta é serviço do Piuí Tênis Clube e seus eventos. O presidente do Piuí Tênis Clube, Enio Leal, nos falou sobre a sua expectativa e as novidades que o clube está recebendo esses últimos meses. Estamos aqui no Espaço Gastronômico, onde a gente está finalizando nossa obra. Acredito que até final da semana que vem a gente termine. E dizer que o espaço está sendo reconstruído, né? Com todo carinho, com churrasqueiras, com fogão de lenha, com forno. Um lugar gostoso para você vir com as suas famílias. E no nosso evento, dia 7 de outubro, vai ser comida boa, música boa, vai ser um evento bacana para vocês trazerem suas famílias e passar um dia prazeroso aqui com a gente. A respeito da nossa área tecnológica, a gente tem investido muito, tanto na parte financeira, fiscal, né? Esse contato com o associado. E o nosso aplicativo hoje é a nossa maior arma. Nele você tem, ou você compra os ingressos para o nosso evento gastronômico no dia 7. Você compra pelo aplicativo, uma praticidade, você nem precisa sair de casa. Então é isso, a gente tem investido muito em parceria com o Real Clube. Nessa parte tecnológica, para dar todo um suporte para o associado. Para ele estar inteirado de todos os nossos serviços, de todos os nossos eventos. Lá no aplicativo você vai ter todo esse aparato. É uma tecnologia prática e na mão, né? E isso, a gente está convidando todos os associados para estarem aqui no dia 7 de outubro. Uma data gostosa para a gente inaugurar esse espaço. Tudo que a gente fez aqui foi pedido de quem vem aqui mesmo, de quem frequenta. Então a gente está fazendo um espaço bacana para que seja um espaço das famílias piuienses, né? Que são sócias do Piu e Tênis Clube, passarem as tardes gostosas aqui no clube. Enin, só para a gente descontrair e fechar, é o seguinte. Parece que o primeiro lote, o lote promocional, foi a 70%, assim, de uns 2, 3 dias. E a expectativa agora é que seja sucesso. Explodiu, né? Pois é, Jonathan. E esse serviço está no aplicativo, potencializou isso, é uma praticidade. E a repercussão e a aceitação desse evento gastronômico é fantástico. A gente está com um suporte bacana, o Edinho, com toda a sua equipe, está trazendo o que há de melhor nessa área gastronômica. Então a gente vai ter comida boa, bebida gelada, música boa. Vai estar sendo preparado com todo carinho para que os associados venham e tenham um dia prazeroso com as suas famílias. E a parceria que não podia faltar de milhões é a Onda Oeste. Ah, isso é ótimo, ótimo. Hoje, em todas as áreas que você vai trabalhar, a parceria te dá um suporte, te dá um ânimo e a Onda Oeste vem aí pra brilhantar esse evento e muitos outros que a gente vai estar junto, em parceria, se Deus quiser. Edinho, gestor de eventos do PTC, falou um pouco sobre os detalhes do evento. Nós vamos fazer uma montagem aqui nessas churrasqueiras. Cada ponto vai ter um tipo de comida. A gente vai ter a presença aqui do sócio, do não sócio também. E é um evento 100% open food, né? 100% open food, vai ter a novidade que é o boi espalmado. Muito bacana o trabalho de assamento desse boi. Vai ter porco no rolete, vai ter o varal. Bacana também o varal no espaço aqui, bonito de se ver, né? Vai ter, além do porco, do varal, vai ter o costelão no chão. E a gente vai fazer os pratos que são tropeiro, arroz caldoso e o nosso arroz carreteiro. Vai ter o arroz carreteiro finalizando toda essa cumilança aí. Nós fizemos a feijoada que foi no primeiro semestre. O pessoal veio em peso. Todo mundo gostou dessa parte de gastronomia que teve na feijoada. E a inauguração do espaço gastronômico não vai ser diferente. Vai ser comida boa e um cardápio musical que, com certeza, a rádio que está fazendo esse cardápio vai estar passando aí. Qual as atrações vai ter aqui no palco, no espaço gastronômico. O chefe Lucas Lawrence finalizou deixando o convite especial para todos os associados e não associados que querem estar presente no Festival Gastronômico. Sou o Lucas Lawrence, sou chefe de cozinha, chefe embaixador da Gastronomia Mineira. E vai uma honra, um convite do clube, do Edinho, estar organizando junto com a equipe esse grande festival gastronômico aqui na cidade de Piuí. Que vai representar um pouco mais a gastronomia mineira para os nossos conterrâneos. Para o pessoal, a gente vai fazer um boi espalmado, um porco espetacular por uruca, que ele vai ficar num fogo de chão. Vai ter um varal de legumes, uma paella vegetariana, que é uma sensação nos festivais gastronômicos. Muita gente ainda nunca viu. Vamos ter aqui as nossas carnes exóticas. A gente está tentando trazer umas novidades, pessoal, apreciar carnes diferentes. Vamos ter um pão de queijo feito num forno mineiro, que é aquele forno de barro antigo. O arroz caldoso vai ser um arroz de costela, uma costela feita no fogo de chão. Ela vai ficar mais ou menos umas 12 horas. Hoje a gente vai fazer um arroz deliciosamente, bem cremoso, estilo risoto. Esse arroz, vocês vão ficar impressionados com o sabor que é. Eu vou trazer um grande amigo meu, lá de São Paulo, que é o chefe Alan Romera. E ele é especialista em cozinha caipira. Junto comigo a gente vai fazer esse evento, que vai ser uma explosão de sabores para todo convidado, todo mundo que estiver aqui presente no primeiro festival gastronômico do PTC.